Tanta queda, então só tive entrevista no início. Aí deixei e continuei com o automodelismo mesmo. Aí fiquei um bom tempo sem praticar o heli-modelismo. Aí, por acaso, um Teohashi estava tendo um Matsuri. E nesse Matsuri estavam fazendo a apresentação de heli-modelismo. E foi aí que eu tive a vontade, novamente, de ter como se voltar. E agora há quanto tempo está direto treinando com a heli-modelismo? Há seis anos, mais ou menos. Seis anos. Sim. Depois de quanto tempo você conheceu essa turma, essa galera? Olha, esse pessoal que está aqui foi por acaso, né? Na internet, assim, trocando informações. Aí, por acaso mesmo. Isso aí foi depois de dois, três anos que eu já praticava. O que significa esse hobby para você na tua vida, cara? Olha, significa...